Uma das formas de fabricação de chapas muito utilizadas é a dobra. Assim, a gente pode dobrar uma chapa e fazer perfis, por exemplo. Uma outra forma bem similar às dobras é a flange. Com ela, nós podemos dobrar as arestas da minha chapa. Nesta aula, vamos aprender a fazer dobras e flanges em chapas. Mas a primeira coisa que temos que entender é o que é um flange e o que é uma dobra. Por exemplo, aqui na minha chapa eu tenho dobras e tenho flanges. Qual a diferença entre elas? Eu diria que não há uma diferença, vamos dizer assim, uma diferença física. Existe uma diferença de fabricação, se eu posso assim dizer. Por exemplo, a flange eu vou utilizar uma ferramenta e eu vou adicionar material através de uma aresta. Por exemplo, essa aresta aqui. E assim ele vai dobrá-la, como se eu estivesse dobrando, mas estou adicionando material, correto? Para fazer uma dobra não. Então, eu parto de, por exemplo, uma folha simples, como se aqui estivesse contínuo, dessa forma. E eu vou poder dobrar segundo uma aresta. Eu não vou adicionar, eu apenas vou flexionar a minha chapa para poder fazer a dobra. Correto? Vamos iniciar fazendo uma dobra. Eu vou abrir aqui um novo documento, uma peça. E vamos fazer um sketch aqui no plano frontal. Eu vou ensinar a forma que eu acho mais fácil para se fazer uma dobra. Eu seleciono uma linha, vou partir aqui do centro, do meu centro de coordenadas. E vou fazer o perfil da minha chapa. Eu posso fazer linhas inclinadas também, não tem problema algum. Vou dar um ESC, vou sair. Com o meu esboço selecionado, eu vou selecionar aqui, Flange Base. E assim eu vou poder definir a minha chapa. Vou dar um OK. Então, eu tenho uma chapa, desculpa, dobrada. Mas, apesar de eu ter construído com essas dobras, eu posso desdobrar a minha chapa. Para desdobrar, é muito simples. Basta eu selecionar essa ferramenta, desdobrar. Eu vou clicar, por exemplo, nesta face, vou dizer que ela é fixa. E vou desdobrar aqui na minha aresta. Vou dar um OK. E veja só, eu desdobrei. Eu vou fazer a mesma coisa com as demais, desculpe. Vou selecionar essa aqui, que é a minha referência. E vou selecionar a minha aresta onde foi dobrado, correto? Dou um OK. Novamente, desdobrar. Vou selecionar aqui, aresta. E dou um OK. Correto? Veja como ela está sendo planificada, correto? E se eu mudei de ideia e eu quero dobrá-la novamente, é muito simples. Basta eu clicar aqui em dobrar. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, esta face fixa, da mesma forma da outra. E eu vou selecionar a, vamos dizer assim, a quina, certo? Que eu quero fazer essa minha dobra. Eu vou selecionar, vou dar um OK. E ele automaticamente já dobra. Eu vou minimizar aqui este meu desenho e vou maximizar esta aqui. Eu fiz uma chapa bem simples, pois assim a gente já pode praticar diretamente a flange. Para fazer uma flange, é muito simples. Basta a gente escolher, você já visualiza qual aresta que você quer fazer esta flange. Eu vou selecionar aqui a minha flange e vou selecionar aresta. Vou afastar aqui o mouse, vou clicar e eu posso visualizar como é que será esta minha flange. Se eu clico nesta setinha, eu posso escolher a orientação, correto? E aqui, no raio, ou desculpa, no ângulo, eu posso colocar uma angulação. A que você quiser, na verdade, né? Eu vou deixar ela de 90 graus. E observe que, a partir da minha aresta, ele adicionou material, correto? E a forma de se fazer, vamos dizer assim, esta dobra, bem aqui embaixo, nós podemos modificá-la. Por exemplo, este aqui vai adicionar material no interior, ou seja, vamos observar. Então, a minha aresta vai ser paralela à face da minha flange. Eu tenho, por exemplo, aqui dobrar para fora. Então, ele pega a minha aresta de referência e dobra para fora. E observe o raio, como ele aumentou. Eu vou deixar as demais para que vocês observem. E, na verdade, só vai ser uma forma de construção dessa flange. O resultado dela é praticamente o mesmo, correto? Vou dar um ok. E minha flange está criada. Eu vou selecionar aqui novamente. E vamos ver que, na verdade, eu posso selecionar várias arestas de uma vez só. Vou dar um ok. E eu tenho praticamente, vamos dizer assim, uma caixinha, né? Bom, pessoal, vimos nesta aula como fazer dobras e flanges. Na minha opinião, são as duas ferramentas que a gente mais utiliza quando estamos trabalhando com chapas. E eu vou deixar a sugestão que vocês pratiquem bastante. Elas são bastante simples e bastante intuitivas. Ok? Ok? Obrigado.